Beleza, vocês vão indo e cada vez a subida da montanha vai ficando mais frio E vocês estão com um pouco de neve caindo sobre vocês Depois de um tempo vocês vão ter que começar a fazer uns testes Pra aguentar o frio, o vento, a falta de ar Mas por enquanto tá tranquilo, beleza? Chussa! Então, indo na formação que vocês falaram E o Frodo, que é o rapazinho que tá trazendo O Nero dá uma escorregada assim E ele cai rolando montanha abaixo Não, não, eu tô por último, eu tento segurar ele Não, não, não precisa de desespero Ele só rola uns poucos metros de distância assim Tem neve, não se machuca, acontece nada Tu ajuda ele a se levantar e tal Mas ele para, dá uma tateada assim pra tirar a neve E ele percebe que a corrente com o anel que ele trazia não tá mais lá Então todo mundo fazer um teste de observar aí E por proximidade, joga o D20 aí, Silva Ah, já foi então, Morumi achou Então vocês mal percebem que o Frodo perdeu o anel E o Morumi já segura a correntinha que tem o anel Ah, ninguém queria que eu usasse o anel Agora ele tá aqui comigo, né? Isso, mas tá todo mundo vendo que tu tá com o anel Cara, se eu botar o anel eu vou ficar invisível, né? Eita, pô! Joga vontade aí, Silva Quanto maior, melhor Vontade é uma daquelas três defesas especiais, né? Isso, é tipo uma resistência mental, assim Mais quanto? Mais nada Beleza, tudo o que contigo? Eu falo assim Morumi, que bom que você encontrou o anel Agora devolva para o Frodo Sim, tu o quê? Tu não respondeu Se eu botar o anel aqui eu vou ficar invisível, né? Ninguém vai me achar, né? Lembrando, senhor Silva Que nós estamos numa montanha elevada Se tu ficar invisível A gente vai ver as tuas pegadinhas na neve Vai saber onde tu tá E se liga que eu tenho duas fechadas por turno Ah, beleza Então eu devolvo Não fico com ele, não Eu entrego o anel e faço um carinho na cabeça do Frodo Eu não me engano não, seu pilantra Eu não me engano não, seu pilantra Eu não te amo Tchau.